Dois homens foram indiciados pela Delegacia de Repressão a Roubo de Araguaína por dois crimes ocorridos na frente de um colégio e dentro de um supermercado em Araguaína. Os crimes aconteceram na Vila Couto e no setor universitário no dia 17 de junho deste ano. Câmeras de segurança flagraram os crimes. Na primeira ação, na frente de um colégio, veja que a dupla armada subtrai a carteira de um senhor com todos os documentos pessoais e o outro criminoso leva a motocicleta de uma mulher. Em seguida, a dupla vai para o setor universitário e entra em um supermercado e faz várias vítimas. Os criminosos foram presos pela polícia militar com mais quatro jovens em uma casa. No dia 17 de junho deste ano, um mês e pouco atrás, teve essa situação em que seis indivíduos foram capturados em flagrante do elito no setor Parque Bom Viver da cidade. Com eles apreendidas duas armas de fogo, com potencial lesivo, bastante munição, aparelhos celulares diversos e outros produtos de roubos. Então ficou constatado que eles vinham praticando roubos reiterados na cidade. Mais especificamente, dois daqueles seis indivíduos. Então, como a gente tem uma delegacia especializada na repressão de roubos na cidade, foi possível individualizar ocorrências que essas duas pessoas, desses seis, estavam praticando em série na cidade de Araguaína. Então hoje a gente consegue já finalizar mais duas ocorrências praticadas por esses dois indivíduos naquele dia. Um dos investigados está preso e o outro, por enquanto, foragido. Os dois foram indiciados por crime hediondo. Depois do pacote anticrime, o roubo, a mão armada passou a ser crime hediondo. Então agora, esses indivíduos, um deles já encontra-se preso e o outro foragido. Mas aí respondendo com penas muito mais severas, no caso. Mais especificamente, a questão de progressão de regime, que antes era o famoso um sexto, onde você dividia a pena por seis. Só que agora o buraco é bem mais embaixo. Quando capturado, tem que cumprir pelo menos 40% a 50% da pena para poder progredir em liberdade.